Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader. O pessoal queria ver uma rotina assim, com operação. Fiz uns diazinhos aí do drone, para a gente dar uma diferenciada, uma diversificada. Como eu já não tenho uma meta mais definida para a gente seguir um projetinho e tal, eu vou ver se começo do ano a gente já estipula uma meta legal para começar a operar. Mas aí, como a gente está no Shake Day, e hoje eu falei sobre a decisão, tomada de decisão, trade objetivo e tal, eu fiz aqui um trade objetivo, uma entrada objetiva, com um alvo e parcial ali em cima, só que no meio do caminho, naquele ponto onde está o 990, alvo, só que no meio do caminho aí eu posso proteger a operação, zerar o parcial, aliviar minha mão lá em cima, tá? Aí eu vou fazer o trade de forma mais discricionária para fechar mais ou menos aí no valor de 4, 4.200 reais aí. Se deixar rolar, ele vai chegar em 5.000 reais. Se eu deixar rolar direto, ele chega em 5.500, 5.000 reais ele chega. Mas eu vou sair aí fazendo parciais e vou deixar aí para sair com mais ou menos uns 4.200 reais, mais ou menos 4.100, mais ou menos o que eu estou planejando, se eu sair aqui nesse primeiro alvo e sair com parcial, tá? Sair com parcial. Se ele voltar aqui novamente abaixo do 117.535 ou até um pouco mais abaixo ali, se ele der o alvo do 117.990, ultrapassar um pouco e voltar, testar, eu vou tentar entrar de novo numa compra ali, mas é bem provável que ele talvez nem pegue, né? Porque ele está muito forte aí nessa tendência de alta aí, tá? Ele acumulou legal ali, quando ele dá essa acumulada, ele vem forte, né? É, geralmente ele rompeu a tendência, você vai perceber que ele rompeu a tendência e essa primeira força aí, ele vem legal, tá? Só que o horário, né, às vezes não ajuda muito, mas vou deixar um vídeo aí para vocês gravado. Detalhe, 20 contratos, 25 contratos, tá? 25 contratos, eu zerei 5 contratos ali, tá? E deixei rolar o resto, tá bom? Não deu tempo de gravar antes, eu falei, ah, vou gravar. Aí eu estava terminando de finalizar o negócio aí de Shake Day e para passar para o pessoal de edição, aí eu vou fazer isso aqui para a gente ter aqui na semana aqui um vídeo de operações, que não é, cara, não é colocar muito dinheiro, não é colocar muito contrato, mas você saber o que você está fazendo para você fazer dinheiro. E é isso que eu falo para vocês sempre. Quando a gente começa a entender o que a gente está fazendo, fica fácil. Eu quero passar no treinamento presencial agora, que vai ter em dezembro em São Paulo, eu quero passar bem essas estratégias para a gente alavancar em determinados pontos, para a gente ter uma noção exata de onde a gente vai operar. Eu vou passar para vocês que estiverem tendo no treinamento presencial um gerenciamento específico para vocês seguirem para manter uma consistência de crescimento de conta. A galera que não consegue ganhar dinheiro nunca aí vai conseguir, com esse treinamento aí vai ter que fechar, vai ter que fechar qualquer dúvida, qualquer coisa. Por quê? É muita informação que vocês colocam e vocês não operam o mercado como ele tem que ser operado no day trade. E aí eu vou deixar tudo pronto para você operar o day trade como ele é, do jeito que ele é, do jeito que a gente faz, sem exageros, pessoa física com conta normal, conta pequena aí, consegue operar legal. Eu vou passar tudo isso para vocês, já estou programando certinho para passar tudo o que eu preciso para vocês ficarem consistentes. Já estou ajustando tudo como eu vou fazer, vai ser bem legal. Pessoal que estava perguntando, muita gente está perguntando, como que eu faço para entrar? Se eu entrar lá no www.shake3dpro.com.br, tem um grupo que você pede lá para ser colocado, lá no chat ou lá no nosso Instagram, arroba shake3dpro, entre lá no grupo que você consegue trocar ideia com a turma aí que quer rachar. Às vezes você está querendo, muita gente ali quer dividir quarto para ficar mais barato e tal, o lugar é bem legal, onde a gente faz é legal, o network com a galera é top, vai ter muita coisa legal lá, além das estratégias, tem também o convívio com pessoas que ganham dinheiro no mercado, às vezes você está precisando de alguma coisa, trocar uma ideia, tirar aquela dúvida, a gente na cara a cara se tem vergonha, mesmo de perguntar alguma coisa, mas cara a cara ali, a gente consegue fazer, ser pontual na hora de, na hora de resolver o problema da pessoa. Às vezes é um detalhezinho que está faltando ali, que você consegue resolver o teu problema, então se é uma operação dentro de trade objetivo, entrada objetiva, alvos objetivos, só que no meio eu vou saindo, eu vou deixar rolar aí, pode ser que demore uns 20 minutos aí, mais ou menos a operação, porque aí nessa região ele segura um pouco, ele pode voltar um pouco próximo dessa linha do 117,532, se passar dessa linha eu stop a operação, ou a princípio, a princípio meu stop está ali atrás, dessa linhazinha azul do 117,356, vou deixar rolando aí, depois o pessoal da edição, eles vão, eu vou falar para eles aí, dar uma acelerada nesses pontos aí, e aí não tão acelerado, porque conforme eu for operando aqui, eu vou definir todos os pontos ali, eu vou proteger e tal, e para vocês observarem isso aí, é um trade discricionário, ele tem tudo objetivo, ou eu zero tudo lá bonitinho, que vocês vão ver que vai dar legal, eu saindo no primeiro alvo, 990, e lá em cima do 295, só que se eu começar a mudar no meio aqui, realizar um parcial e tal, às vezes eu posso sair lá com 5 mil, ou eu vou perder mil reais por causa dessa proteção ali, às vezes você tem medo de operar, e tudo isso tem que ser abordado aí no trade, porque às vezes vocês não executam estratégia como tem que ser feita, mas tem medo e quer garantir uma grana, então vou ensinar vocês a fazer isso aí também, para qualquer tipo de pessoa conseguir operar no day trade, é isso aí, vou deixar rolando aqui, protegi aqui, peraí, protegendo aqui, tirei ali, deixei 5 contratos, diminui, e deixa rolar, e aí Tchau, tchau. E agora eu pego aqui e eu protejo, né? Vou proteger aqui abaixo dessa linha verde onde era meu alvo natural. Você viu que se eu deixasse o alvo ali, ia zerar ali, né? Ia ficar com meus 4,200, né? Agora se eu zerar aí, fica 4,200, né? E aí é só proteger aqui. Se você quiser que ele vá um pouco além, às vezes ele vai voltar tudo desse ponto aí, né? E aí é só proteger. Proteger ou você vai garantir seus 4,000 e quase 4,200 ali e tá tudo certo. Ou seja, é planejado. A gente vai ser planejado. Lógico que você vai saindo aos poucos, tá? E aí... Aí, pronto. E aí... Ele tirando a gente aí, acabou o trade. Tirando a gente aí, acabou o trade. Beleza. Valeu, pessoal, por assistir o vídeo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um abraço. Vejo vocês no treinamento presencial São Paulo. Pra vocês aprenderem a com pouco dinheiro, fazer um dinheirinho legal todos os dias. Vamos com cuidado. E a hora que vocês ingressarem aí, vocês vão ter uns videozinhos pra você assistir, pra tá pronto, pra chegar lá pronto. Valeu, abraço. Até a próxima, pessoal. Fui! Aí, pessoal, pro rotina do trader aqui, ó. Esse aqui é o seu investimento. Segura aqui, ó. Olha o seu investimento. O investimento que você vai fazer o seguinte, ó. Olha lá. Com esse treinamento, ó, você multiplica, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte. Uma vai ficar na minha mão. Deixa a sua mão aberta. Essa na minha mão. Essa aqui na sua mão. O que que acontece depois do treinamento? Você multiplica o investimento. Abre essa mão. Puta merda, hein, velho? Eu vou apertar as duas assim, ó. Aperta as duas com bastante força. Mesma coisa. Depois do treinamento, olha como é que fica o investimento. Porra, velho! Aí você passa mal, hein, velho? Show de bola. Vamos junto, pessoal. Com o rotina do trader. A galera toca aqui, velho. Show de bola. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Isso é foda, moleque. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí